Música Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio, valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Em meio à pandemia do novo coronavírus, ações de solidariedade tem se multiplicado em patos. Na manhã desta quinta-feira, alguns membros da loja maçônica João Abílio Neto, do Grande Oriente da Paraíba, saíram nas ruas distribuindo máscaras gratuitamente para as pessoas. A ideia surgiu para ajudar na proteção contra o Covid-19. A maçonaria é uma instituição centenária que sempre tem participado dos momentos mais difíceis da história, não só do Brasil como do mundo. Então, em loja, discutindo de que forma nós poderíamos efetivamente ajudar nesse processo de pandemia, nessa crise, então foi deliberado que nós, de forma proativa, faríamos a distribuição de máscara nesses pontos de aglomeração. Então, foi uma decisão coletiva dos obreiros da loja para que pudéssemos efetivamente participar de uma maneira ativa nesse combate. A nossa oficina tem aproximadamente 36 obreiros ativos, então decidimos e, em loja, contribuímos para fazer, no primeiro momento, essa doação de mil máscaras para a população efetivamente carente. Nós presenciamos, eu particularmente presenciei essa semana em uma agência, uma senhora com aquela característica de pessoa carente, que não tinha máscara para entrar na lotérica para receber o seu benefício. Isso nos angustiou bastante, já era uma conversa que nós tínhamos há 15 dias, enfim, nessa perspectiva de ajudar as pessoas carentes. A equipe percorreu além de calçadas, pontos de mototaxi, lotéricas e agências bancárias, já que esses locais concentram bastante gente. Nós precisamos que o pessoal tenha conscientização que o uso da máscara é necessário. Existem pessoas que não estão conscientes de sair, estão brincando, a coisa é séria. E nós vamos tentar o pouco que nós vamos fazer, mas vamos deixar essa conscientização para o pessoal. A maçonaria trabalha com outras campanhas, só que silenciosas. Nós temos feito uma distribuição de cesta básica por parte de alguns irmãos e juntamente comigo. Só que essa campanha nós tivemos que divulgar, porque é com o público. E está aí o nosso trabalho, nós estamos fazendo. Quem puder e quiser também fazer doações, nós estamos acatando. E será muito bem-vindo, qualquer doação que venha para a nossa loja será muito bem distribuída. O mototaxista Jaelson aprovou a iniciativa. É muito importante, porque está protegendo a saúde de todos nós. É muito importante que nós carregamos muita gente para sair protegidos, para proteger o pessoal mais. Na fila dessa casa lotérica, no centro, encontramos pessoas totalmente desprotegidas. Lá também mais máscaras foram entregues. Nessa agência bancária, na rua Epitácio Pessoa, do mesmo jeito. O uso de máscaras é uma alternativa para a população em geral. De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, as máscaras podem ajudar a diminuir a disseminação do novo coronavírus. Além de ser um item a mais de proteção. Quanto mais melhor, de chuva de máscara, mais prevenção do coronavírus, que é a obrigação hoje a usar a máscara. Apoiado é a iniciativa, provado. Colégio Autêntico Da educação infantil ao ensino médio, valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Apoiado é o seu filho. Apoiado é o seu filho. Música